Oi gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uns presentes maravilhosos que eu recebi Vou contar pra vocês como foi a história A Angela, que é uma amiga muito fofa Angela Zedebs, que nunca sei pronunciar o nome dela Ela ia viajar pra um lugar aí no Pará, sei lá, lá bem pra cima E ela falou, Margarete, lá vende uns anéis maravilhosos Eu falei, quando tu chega lá, tu tira foto desses anéis e manda pra mim Que eu vou escolher alguns e eu mando dinheiro pra tu comprar pra mim, tá certo? Ela tá certo, porque eu amo anel e pulseira, né? Hoje eu tô assim, bem básica, porque eu vou mostrar os anéis que eu ganhei e já vou usar E aí, ela viajou, eu fiquei acompanhando as fotos de lindas que ela foi postando da viagem E nada de falar em anel, mas eu não falei nada, claro Porque ela tava de férias, né? Se desce, ótimo Se não desce, aí a danadinha da Angela comprou os anéis e me mandou E falou, Margarete, eu mandei os anéis pra você Então eu fiquei imaginando assim que ela comprou dois anéis pra mim, por exemplo E mandou Gente, aí eu chego no correio essa semana e tinha uma caixa enorme Aí dentro da caixa veio isso assim, enrolado com esse papel super lindo, bem fashion Aí quando eu abro o pacote, gente, ó pra isso Veio esta caixa que é ela que faz, ela faz coisas lindas E dentro da caixa eu vou mostrar tudo que veio pra vocês Primeiro que veio este brinco que eu não quero mais tirar da orelha Deixa eu lhe mostrar Olha que brinco mais lindo Quatro pulseiras Olha que lindas, que lindas, que lindas Vou botar no braço E eu amo pulseira assim porque eu posso misturar com várias outras E fica super legal Amei as pulseiras, amei, amei E é prático pra tirar Aí veio O Muiraktan Que é um sapinho que tem É uma lenda do baixo Amazonas Eu vou até já tirar do sapinho Ui É um chaveirinho Com esse sapinho Olha que lindo Veio esta caneta do Santarém do Pará Olha que caneta mais trabalhada E agora eu vou mostrar Veio esta aradinha linda Gente, olha pra isso Não sei onde eu vou usar Ela tem um preguinho aqui Pra gente prender em algum lugar E eu vou estudar direitinho Onde é que eu vou botar ela Fiquei apaixonada por esta aradinha E os anéis Vamos lá para os anéis Vou mostrar todos Este anel Olha que anel lindo E este verde Estes anéis Vou Estes anéis Eles são feitos em marfim vegetal É da arco-íris da Amazônia E marfim vegetal É Uma semente De uma palmeira tropical Eu sei porque Veio o papelzinho aqui Esta semente Quando madura Torna-se Extremamente Dura Uma vez esculpida Compara-se Ao marfim Cada objeto Feito a mão É uma peça Única Gente Imagine Isso Este anel Era uma semente Que virou Essas lindezas Aí Veio Este outro anel Ele é feito Em madeira Com uma dripérola Por cima Olha Que lindo Ele deu Neste meu dedo Olha Que perfeito Claro Que para usar Um anel Desse Eu deveria usar Só um Mas eu vou usar De dois Vou procurar Algum Outro anel Que combine Com esse Para usar Dois Porque ele é Simplesmente Lindo E Este anel Olha este Que lindo Este aqui Eu acho que ele é Feito de osso De chifre De alguma coisa Ele é Lindíssimo E este Outro aqui Que é feito Também De madeira Olha Esses dois Aqui Eu Desde o dia Eu tirei Agora Para poder Fazer Fazer o vídeo Né lindo Bem Então eu ganhei Gente Olha para isso Vou botar tudo Aqui Ganhei Cinco anéis Cinco anéis Lindíssimos Quatro pulseiras Um brinco Uma caneta Um chaveiro E uma caixa Para guardar tudo Maravilhosa Aí Eu falo Uma coisa Para vocês Gente É impressionante Como Essa internet Me traz Pessoas Tão maravilhosas E eu falo E eu falo Ai Mas Margarete É interesseira Só porque Ganhou o presente Não Gente Não é porque Ganhei o presente O presente Como é que eu explico É o resultado Da fofura De uma pessoa E é claro Que deixa a gente Assim Pensando Gente O que é que eu fiz Para merecer Tanto Todo cuidado Olha os detalhezinhos Dessa caixa Minha unha Ruída Olha os detalhezinhos Dessa caixa Que lindo Tudo super bem feito Tudo super lindo E eu vou deixar Para vocês Aí embaixo O endereço Da loja dela A loja dela Está em modo férias Hoje Dia 29 De outubro Está em modo férias Mas já já Está voltando É a Ângela Criações Fica amiga dela Para ela te dar Presente também Ângela Eu simplesmente Amei Meus presentes Nem sei Como te agradecer Nem sei Como retribuir Mas Cada dia mais Você me surpreende Com as coisas Né Porque quem já Assistiu Um outro Vídeo meu Comprei uma Besteirinha Na loja dela Ela mandou Zilhões De presentes Para mim Então é isso Fiquei tão feliz Estava doida Para mostrar Para vocês Todos esses Presentes E deixe um beijo Tchau 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 Tchau